A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que, em regra, honorários sucumbenciais serão processados no juízo que decidiu a causa. Marina Campos tem as informações. No entendimento dos ministros, ainda que se trate de vara especializada, os honorários sucumbenciais devem ser processados, em regra, no juízo que decidiu a causa principal, da qual proveio a verba honorária. O recurso julgado pela turma tratava de um caso em que, no cumprimento de sentença relativo a honorários fixados em ação de guarda, o juízo não conheceu do pedido de execução por entender que a matéria era alheia à competência especializada e deveria ser processada em juízo cível. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul manteve a decisão. No recurso dirigido ao STJ, a recorrente defendeu que a competência para processar o cumprimento de sentença dos honorários de sucumbência é do juízo onde tramitou a ação de guarda. O relator, ministro Marco Aurélio Belize, ressaltou que, segundo o Código de Processo Civil, a regra de competência para o cumprimento de sentença se efetua perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. No entanto, o CPC também assegura a possibilidade do exequente escolher outro juízo.